A preparação para as eleições também é intensa no interior do estado. Vamos a um giro pelo nosso interior para ver como é que está a expectativa nos principais municípios. A gente começa por Iranduba com a Maritana Santos. Estamos em Iranduba, que é o município mais próximo de Manaus. São 22 quilômetros e o seu acesso é realizado através da ponte do Rio Negro. E aqui, os eleitores já estão preparados para ir às urnas amanhã. Segundo o IBGE, a população de Iranduba já passa dos 45 mil. O número de eleitores é 20.902. E o município vai disponibilizar 37 locais para votação. É importante lembrar que Iranduba é o município da região metropolitana de Manaus. E a sua economia está baseada no agronegócio e também na produção de telhas e tijolos. E a novidade para as eleições deste ano é que o município vai aderir o sistema de biometria que garante a segurança do voto. Aqui em Manacapuru, 52.239 eleitores devem comparecer às urnas neste domingo em 55 locais de votação distribuídos na sede do município e na zona rural. São 207 sessões eleitorais. Com uma novidade, pela primeira vez o eleitor de Manacapuru participa do sistema biométrico de votação e será identificado pela impressão digital. Manacapuru tem 92.996 habitantes. A economia gira em torno do agronegócio da juta e da malva, da pesca e também da agroindústria que fornece alimentos para a capital. Manacapuru tem expectativas, como a melhoria do porto da cidade que é Polo dos Solimões e a duplicação da rodovia M070 que liga a cidade até a capital. Nós estamos na cidade de Rio Preto da Eva, município que fica distante 78 quilômetros da cidade de Manaus. Segundo o IBGE, a população é de aproximadamente 23 mil pessoas. E para este ano, haverá um diferencial nas eleições, o voto biométrico. Antigamente eram cerca de 14 mil eleitores, mas depois da implantação desse sistema caiu para 12 mil porque muita gente não compareceu para fazer o recadastramento. A economia local é baseada praticamente no setor agrícola, com destaque para a laranja, que representa 90% de toda a produção do estado do Amazonas. Nós estamos em Presidente Figueiredo. Aqui moram cerca de 31 mil habitantes. Pouco mais de 16 mil pessoas são eleitores e vão votar nessas eleições já com o método biométrico. A principal atividade econômica aqui no município é o turismo. E o grande desafio do governador eleito vai ser criar novas alternativas econômicas. A terra das cachoeiras do Cupuaçu é também terra de minérios, uma das maiores reservas de nióbio. Um elemento usado principalmente pelas indústrias de celulares está aqui no município. Paritim II TRE é o maior colégio eleitoral do interior do estado. Na zona urbana, votam 48.462 eleitores, 75% do eleitorado. 15% do maior colégio eleitoral do interior do estado estão nas comunidades ribeirinhas, onde votam 15.818 eleitores. Durante a manhã de hoje, mesmo com a chuva que caiu sobre a cidade, funcionários do Tribunal Regional Eleitoral concluíram o serviço de montagem dos locais de votação. 138 homens do Exército, 5 agentes federais e todo o efetivo da Polícia Militar Comando de Paritins estão empenhados na segurança do pleito que será presidido pelo juiz Aldrin Henrique. TV em Tempo, eleições 2014. Obrigada, Tadeu de Souza de Paritins. Amanhã, mais de 1 milhão e 200 mil manauenses vão às urnas. Muitos ainda não têm candidato. E uma dúvida bastante comum é sobre a diferença entre o voto branco e o voto nulo. Seu Francisco já se decidiu em quem votar. Então no debate é a hora de se decidir em quem você vai votar. Gostou das propostas? Gostei. Mas ainda tem muita gente indecisa. Por que a dúvida? Porque está difícil confiar nesses políticos que estão aí, né? Ainda não decidi, não. Analisou as propostas? Já. Não ficou satisfeito? Não. E ainda tem aqueles que mesmo na hora da votação vão continuar indecisos. Aí só restam duas opções, votar em branco ou anular o voto. Sabe a diferença entre voto branco e nulo? Não. Não, não sei. Até 1997, votos brancos eram considerados válidos para o cálculo de vagas dos partidos nas casas legislativas. Hoje, brancos e nulos têm o mesmo peso. Na urna, o eleitor encontra a tecla para votar em branco. E quando digita um número inexistente, anula o voto. Segundo o TRE, de cada 100 eleitores, 12 votaram branco ou nulo nas últimas eleições. Mas esse tipo de voto não interfere no resultado do pleito. Nenhum dos dois conta absolutamente nada para o resultado das eleições. Não conta para a legenda, não vai para o partido que tem mais votos. Eles não têm influência nenhuma no resultado das eleições. E alunos aqui da capital participaram de uma votação na escola para eleger os representantes com as melhores propostas. A ideia é fazer uma interação dos pequenos com esse clima democrático que vive o país. Quem já escreve, assina, apresenta o título e vota. Quem ainda não sabe escrever, deixa a marquinha do dedo e conta com uma ajuda e tanto, a do papai. Foi assim com a Sofia, de apenas sete meses. Desde criança, eu acho que é super importante elas terem essa noção de civilidade, terem a noção da importância que é participar desse processo de seleção dos nossos representantes. A votação conta com todos os atributos do pleito normal. Até a urna eletrônica foi representada no computador. Os alunos têm três chapas à disposição. Cada liderança apresentou as propostas para a melhoria da vida escolar. Fazer uma sala de TV, arrecadar brincadeira para crianças carentes, fazer uma festa especial para as crianças. Doar livros, gibis, roupas usadas, brinquedos usados. A visita do Papai Noel, do Coelhinho da Páscoa e banho de piscina ou de mangueira. Beatriz se lembra as propostas que mais chamaram a atenção e já sabe em quem votar. Eu escolhi a Maria Luísa e eu gosto muito dela, por isso que eu votei nela. E as propostas dela foi construir estacionamento novo, fazer uma sala de TV, fazer um mural sobre a floresta da Amazônia, que todos sabem qual é a maior floresta do mundo. Mas tem aqueles que votam apenas pela afinidade mesmo. Em quem você votou? No Nelson. Quem que você votou, Filipe? No 26. Por quê? Porque é da minha sala. A diretora explica que esta é uma forma de integrar os pequenos ao ambiente das eleições e de maneira bem didática, despertar o interesse pelo sistema democrático do país. É dessa forma que nós vamos conseguindo explicar para eles aquilo que eles estão vendo fora da escola. E a gente vai traduzindo do jeitinho deles e trabalhando um pouco esse lado da cidadania, da importância do voto. Então, clica e confirma. Assim se escreve o futuro de uma geração que aprende cedo a importância do voto. Bacana. Depois do intervalo, a Polícia Militar apreende cerca de 82 mil reais em ocorrências no Careiro Castanho e Autazes. E tem também TV em Tempo Prepara, cobertura completa das eleições para este domingo. A gente volta já já. A gente volta já.